Pastor, vim aqui pra dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, que ao teu lado serei para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabato, pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Mas, com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus. E agora, por fim sou feliz, pois contigo me fiz, uma ovelha de Deus. Pastor, vim aqui pra dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. E assim, só assim vencerei, e assim, só assim vencerei, e ao teu lado serei, para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabato, pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Mas, com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus. E agora, por fim, sou feliz, pois contigo me fiz, uma ovelha de Deus. Pastor, eis o meu desafio, pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Mas, com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus. E agora, por fim, sou feliz, pois contigo me fiz, uma ovelha de Deus. E agora, por fim...